Eu abri mão de tudo pra estar com você Te quis tanto que o meu coração chega até doer Será que ainda vai ser nós dois? Será que vai valer a pena? Será que o meu coração aguenta? Já tô indo Coração não pode ficar É a única mãe Não traz boca a tentar me encontrar Me encheve não te machucar Se eu sumo no tudo ou nada Ou nada Volta pra mim Não pode negar o que sente por mim Eu penso em você e você por mim Pode, pode Mas se for não procure por mim Pode, pode Só não vou te chamar Eu penso em você e você pense em mim Só não diga que não por aí Meu coração não pode partir Por favor, volte logo pra mim Meu coração te chama Para a minha cama Rasga tudo e me ama Lá, amanhã Meu coração te chama Para a minha cama Rasga tudo e me ama Lá, amanhã Te quero quente Vê se não para Mexendo com a mente Tu é safada Te quero quente Vê se não para Mexendo com a mente Tu é safada Ainda Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.